E aí, vai! E aí, vai! E aí, vai! E aí, vai! Ah! Compadre Banana! Alô? Alô, compadre! Eu não estou afrontando! Ah, eu não estou afrontando com você! Eu não estou afrontando com você! Você não está afrontando com você! E aí, você não está afrontando com você! Tudo que eu tenho é uma mulher para o corno! Como, compadre? Eu tenho certeza? Uma mulher para o corno, sim! Ah, Deus do céu! Olha que flor, pessoal! Minha mulher para o corno! Mas mocho! Agora é mocho próprio, hein? Agora você sabe para o meu cuca da larga! Não é que é o corno! Corno! É que é o corno! Que é o corno! É que é o morno! Não é que é o corno! Qual é o corno? Compadre! Você está com a mulher culpa! Olha, engraçado! Você está com a mulher culpa? Mas você não está com a mulher! Você está com a mulher? Você está com a mulher livre, compadre! Vem, compadre! Epa! Eu sou o meu cuca da larga! Eu sou o meu cuca da larga! Você está com a mulher cego! Mas eu sou o corno! A mulher dá para o corpo, eu saio para morrer. Não, eu nunca saio para morrer, mas quem saio para morrer. E o filho? É tanta existência! É existência para a esquerda! É existência para a direita! Eu sabia que existência é demais! E carne é fraca, cada por enquanto! Você é o filho que você aguenta? E não está tomando conta com ele? Mas eu não ia fazer o corpo com você, irmão. Mas fala com você, irmão. A boca não lê tudo o dia com você. Fica com qualquer corpo, é que você consegue dormir. Ah, vem, a gente tem um nome que eu tinha feito. Não, não, não! A gente tem uma ficha melhor! Bacachada, o motivo da chioteta é tua casa, irmão. Ah, vem, Maria! Você não usa, irmão, eu já estava com um conudo. O compadre, você não desliga o telefone, você não precisa comigo, compadre? Não, não, não. Se você não tem um telefone, você não precisa comigo. O meu cliente, você não precisa de tempo. O compadre? Meu telefone, o compadre? Você está falando de amor cego, mas é o compadre também. O compadre também é com o inocente. Inocente e inocente próprio Naita coca, deixa ela, eu não Já não são três vídeos por dia Como é que você está falando? Como é que você está renda? Eu também quero que a gente achou Eu só desculpe o Anda com 4 Eu também quero que a gente achou Eu também quero que a gente achou Eu devias deixar um salto Se você gostar, vocêagnarei Dele a tua pessoa Eu tanto? Eu daqui Eu e Euro Eu e Euro Eu e Euro Yusufu e eu vou lhe cunho e eu vou lhe cunho